A grande estreia da semana é Inferno, terceiro filme da franquia O Código da Vinci, sequência de Anjos e Demônios, de 2009. Baseado no best-seller de mesmo nome, lançado em 2013 por Dan Brown, Inferno continua a saga do pesquisador Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks. Dessa vez, Robert acorda com amnésia em um hospital em Florença, e um tiroteio o pega de surpresa. Detalhe, ele é o alvo. Quem ajuda o professor a escapar é a doutora Siena, vivida por Phyllis Jones. Juntos, eles seguem uma trilha de pistas inspiradas na obra de Dante Alighieri. Afinal, quem quer Robert morto e por quê? O bacanã neste suspense são as locações históricas. Para solucionar o mistério, a dupla passa por Veneza, Florença, Budapeste e Istambul. O quebra-cabeça deve ser desvendado o mais rápido possível, já que o inimigo é um lunático que pretende dizimar metade da população mundial com um vírus devastador. O sopa criou um plaga. Se um plaga existe, você sabe quantos governantes queriam? No premiado diretor Ron Howard, de A Mente Brilhante, o elenco conta ainda com Ben Foster, Ivan Kahn e Omar Sy. Não confie em ninguém. A trama muitas vezes força a barra, mas se você é fã da série de filmes de conspiração, vale o ingresso. Caso contrário, melhor esperar e assistir do sofá. Você pode encontrar.